Eu vou imitar a minha mãe durante as próximas 24 horas. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? É licença, Mikael! 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 Como é que é? Você vai ter coragem mesmo de fazer isso com ela? Sim. Ela vai ficar braba com você, cara. Fazer o quê, né? Eu acho que ela vai ficar bem braba com você, ô cor-de-rosa. Sim. Galera, já comenta aí, mas eu acho que vai dar problema. Comenta aí se vocês acham que vai dar problema ou não. Eu acho que ela não vai ficar bem braba com você. Se fosse a mãe de vocês, eu sei o que ela iria fazer. Não vai dar certo isso. Vamos lá, como que você está pensando em começar esse vídeo? E é que eu vou imitar ela? Eu acho que eu tenho que apanhar a mesma roupa que ela também, né? Hum, mesma roupa e acho que a mesma maquiagem, né? Qual que é a maquiagem que ela usa? Ela usa um delineado e... Eu acho que blush também. Blush também? Não dá direito assim, né? Eu acho que sim. Mas você vai ter a mesma roupa que ela? Acho que sim, sabe? É porque eu e minha mãe temos algumas roupas iguais. Hum. Então eu acho que hoje ela está usando uma roupa que eu acho que sim. Tá, então o primeiro passo desse desafio de 24 horas é colocar a mesma roupa que ela está usando e... Se maquiar igual... É. A ela. Gente, eu não sei fazer delineado. É, só você puxar um risco assim. É, vai ser fácil. Mas é só um risquinho em cada lado, né? Ó, seguinte. Você está sem a maquiagem, então eu vou lá pegar a maquiagem que a tua mãe está usando. Só que eu tenho que pegar disfarçadamente. Você não pode ir lá porque senão ela já vai desconfiar. O que? Não está contando. Nada. Ih, louca. Te conheço, hein? Seguinte ó, fiz a boa para você, então pode começar agora o seu desafio das 24 horas, copiando a Luana Japa. E eu vou ser a Mini Japa. Gente, eu vou ver ali qual que é a roupa que ela está usando para me empanhar igual. Ah, eu tenho essa roupa. Eu já tenho as roupas iguais as da minha mãe. Só que não são idênticas. São de cores diferentes. Mas eu vou colocar um short jeans. E agora a blusinha igual a dela. E agora a mamãe me aguarde. Olha só, Micael. A tua mãe está limpando lá. E eu acho que nesse desafio você vai se lascar porque você vai ter que limpar junto com ela. Ai, eu não gosto de limpar a casa. Muito mais mais no chão. Mas ela está lavando, então o desafio você tem que copiar ela. Então vai lá. Boa sorte. Ai, que fofa. Ai, que fofa. Obrigada por me ajudar. Obrigada por me ajudar. Mas você está parecida comigo. Mas você está parecida comigo. Mas você está parecida comigo. Tudo bem que você quer me ajudar, mas nossa... Tudo bem que você quer me ajudar, mas nossa... Está tudo bem? Você está meio nervosa, parece. Eu? É. Está meio nervosa. Não. Estou limpando a casa, Lélia. Estou limpando a casa, Lélia. Estou limpando a casa, Lélia. Eu fico... Eu fico... Pensativa, né? Pensativa. Porque está uma bagunça aí. Eu não gosto de bagunça. Eu não gosto de bagunça. Eu não gosto de bagunça. Estou muito bem. Estou limpando essa bagunça aqui. A gente gravou até tarde. Não deu tempo de arrumar nada. Não deu tempo de arrumar nada. Meu Deus. Nossa, que água gelada. Nossa, que água gelada. Tomou um banho, ué? Tomou um banho, ué? Milagre, Jesus. Milagre, Jesus. Como assim tomar banho? Ué? Tudo molhava a cabeça dela. A tua mãe está molhada também? A cabeça dela? Isso, toma água. Nossa, que milagre. Isso, toma água. Milagre, Jesus. Milagre, Jesus. A Micael não tomou banho. A Micael não tem direito. E ainda está tomando água. Ainda mais estou tomando água. A primeira vez que eu vejo ela tomando água, hein? Uhum. Assim, nessa quantidade, cara, que isso. Que bom, né? Tem que tomar água. É bom, né? Tem que tomar água. A pessoa não consegue... Ficar hidratada, né? É. É. Perigoso, né? Perigoso, né? Eu já avisei, né? Eu tenho paciência hoje. Eu tenho paciência hoje. Para de me estressar. Para de me estressar. Meu Deus. Meu Deus. Galera, é o seguinte. Eu vou começar a botar lenha na fogueira para a Ugana ficar mais braba com a Micaele. Se liga só. Vamos levar um aqui lá. Vamos levar um aqui lá. Ô, Lu. Isso daí que ela está fazendo aí com você é falta de respeito, Lu. É? É. Nossa, que paia. Aí, ó. Ela mandou você pegar o negócio aí ainda. Você vai obedecer ela, Lu? Ela mandou pegar? É. Ela falou para você. Eu mandei ela pegar. 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 Aí, ó. Viu? Falei? Você vai deixar, Lu? Ô, Micaele. Ô, Micaele. O que eu conversei com você já? O que eu conversei com você já? Eu não sou paciência. Eu não sou paciência. Eu estou tentando lhe empatar. Eu estou tentando lhe empatar. Eu estou tentando lhe empatar. Ah, louco do céu. Nossa. O que aconteceu com essa menina? O que aconteceu com essa menina? Ela está tirando com a tua cara, pelo jeito. Oi, sua menina. O que aconteceu? Você está querendo ficar de castigo? Você está querendo ficar de castigo? Você está doida, né? Tô tentando ainda, né? Não vem comigo, menina. Não vem comigo, menina. Você só vai ficar sentada aí sem fazer nada? Não, não, não. Eu vou ficar sentada aí sem fazer nada. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O que eu vou fazer, meu? Tô resolvendo negócios aqui no celular. Você não tá vendo aqui, ó? Tô resolvendo minhas coisas, cara. Tô ficando sem paciência já. Tô ficando sem paciência já. Depois que ela ficar de castigo na gente, ela vai chorando. Então ela fica chorando. Eu tô te avisando? Eu tô te avisando. Tá, mas não me envolva nesses rolos de vocês aí, cara. Não tem nada a ver. Tô aqui resolvendo minhas paradas. Você tá vendo aí. Acho que eu tô de brincadeira, né? Acho que eu tô de brincadeira, né? Vai me testando. Vai me testando, cara. Vai me testando pra você ver. Lu, vem cá. Deixa eu te perguntar. Já não tá na hora de você tomar a tua vitamina? Idade. Ainda bem que você quebrou. Ela tava até... Estraída ali, né? Que tinha que limpar. A gente tinha que limpar aí. Ah, Micaela, ele tá tomando remédio também? Vitamina? Que que é isso, hein? Você não é doido de tomar sua filha, Micaela? Isso aqui não é pra criança. Isso aqui não é pra criança. Será que ela pegou sem você ver? Não, não. Eu tô comendo. Tá comendo balinha. Eu acho que tu tem que tomar um calmante também, sabe? Eu tô comendo um calmante também, sabe? Eu não tô afim de me estressar. Eu tô afim de me estressar. Já falei. Já falei. Meu Deus, vocês estão quebrando a casa inteira, velho. Meu Deus, Micaela. Micaela, para. Toma uma balinha aqui pra vocês ficarem felizes. Micaela. Micaela. Nossa, Lu. Que isso? Tropeçou no Mickey, coitada, cara dele. Tropeçou no Mickey, Lu. A Micaela colocou o negócio ali pra frente. E aí, Micaela. Calma aí, eu não tô entendendo mais. Quem que é Micaela? Quem que é Micaela e quem que é Luana? Eu não tô mais entendendo. Você vai quebrar a vassoura. Você vai quebrar o bolo chão. Você vai quebrar o bolo chão. Micaela está brincando. Micaela está brincando de sério. É tudo sério. Se você me machucar. Se você me machucar. Você vai se arrepender? Você vai se arrepender. O Mickey tá sem entender nada, coitada. Aquela hora eu falei pra você me ajudar a limpar a casa, mas não pra você ficar me estressando, tá? Naquela hora eu falei pra você limpar a casa, Falei pra me ajudar. Falei pra me ajudar e eu ia ficar me estressando. Deixa eu passar pra casa. Dá licença, Micaela. Dá licença, Micaela. Micaela! Meu Deus. Tá me estressando, Micaela, eu não tô de brincadeira. Meu Deus. Dá licença. Não, eu vou ligar com a sua voz, você vai ficar rodando agora. Você vai ficar de castigo. Tô doida. A Micaela vai se dar mal nesse desafio. Tô falando pra vocês. Meu Deus. Ó lá. Ó lá. Gente, parece que a Luana tá chorando e eu vou ali ver o que que tá acontecendo, mas eu acho que ela deve tá bem triste. Tá tudo bem? Ó, meu Deus do céu. Você tá chorando, velho. Cara, a Micaela nunca fez isso comigo. O que tá acontecendo com ela? Ó, meu Deus do céu. Não chora, Lu. Você não tá vendo aqui que eu tô gravando? Ela tá te trolando, Lu. Parece que ela tá fazendo uma trollagem e ficar te copiando. Eu tive que te contar, ué. Eu tive que te contar porque... Não dá pra te ver chorando assim? Você não é de chorar? Não chora, é trollagem, velho. Ela tá te zoando, pô. Tá. Menos mal, né? Ela não tá sendo mal criada. Ela só tá te zoando. É uma trollagem pro conteúdo. Entendeu? Ó, na minha opinião, eu acho... Você pode começar a pegar mais pesado com ela. Tipo, você começa a fazer coisas que ela não vai conseguir fazer. Certo? Então a gente vai trollar a trollagem dela. Exato. Você vai fazer ela desistir desse desafio. E ela... Você tem que fazer ela não conseguir completar essas 24 horas. Porque eu vou chorar, ela vai... Exato. Porque, ó, acabei de revelar até aqui. Ela falou que era 24 horas imitando você. Meu Deus do céu. Então seria até amanhã, acho que de noite. Não sei. Então vamos fazer ela desistir. Exato. Vamos fazer ela desistir. Fechado? E aí de você se depois você for pro lado dela, hein, ó. A minha mãe tá lá escovando o Mickey. E ela achava que ia se lembrar de mim. Ih, lá vem. Eu duvido você conseguir me imitar agora. Não, mas você vai tirar outro cachorro. Minha nova cachorra. Ah, não, pela magia. Isso daí não é nenhum cachorro, é um coelho. Isso daí não é nenhum cachorro, é um coelho. Eu não acredito nisso. A palhaçada vai continuar. A palhaçada vai continuar. Tô te comparando com um coelho, Mickey. Tô te comparando com um coelho, Mickey. Ah, que que é a veninha. Eu nem tô penteando a orelha, por que você tá fazendo isso? E eu não tô nem penteando a orelha, por que você tá fazendo isso? Vem aqui, meu amor, vem. Vem aqui, meu amor, vem. Você passou o perfume dele nesse... Sim! Vamos ver se vai durar muito tempo isso. Vamos ver se vai durar muito tempo isso. Acho que é fácil ser eu, né? Acho que é fácil ser eu, né? Que que é a veninha? Nem quero mais coisas. Nem quero mais coisas. Acabei de ver a minha mãe colocando a guia no Mickey pra levar ele pra passear. Então, vamos pegar aqui meu cachorro-coelho. Então, vem comigo colocar a guia nele. Como que eu vou fazer isso? Não caia no cachorro-coelho. Quero ver ela me copiado. Quero ver ela me copiado. Cachorro-coelho. Prontinho, agora vamos levar o cachorro-coelho pra passear. Essa chata que não para de me imitar. Essa chata que não para de me imitar. Quer saber? Vamos lá pra dentro. Quer saber? Vamos lá pra dentro. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Gente, a minha mãe subiu lá em cima pra trocar de roupa e ir pra academia. E eu já tô cansada e não sei mais se eu vou aguentar até o final do desafio. Mas então, nós vamos lá se trocar e vamos deixar o Mickey 2 aqui descansando no paninho, né? Vamos lá. Ah, então essa roupa que ela vai usar... Galera, eu tenho uma carta na manga e isso vai ser fatal. Tipo, que ela não gosta de fazer exercício de musculação. Ela gosta de fazer esteira, ficar fazendo abdominal, essas coisas assim. Mas eu tenho certeza que ela vai desistir. E eu vou colocar minha roupa agora e vou pra academia. Ai, eu tenho um problema. Eu não tô achando a camiseta da cor que a minha mãe tá usando. Deve tá na máquina de lavar. Ah, achei. Me aguarde, Lana, já, pá. Já tô pronta. Mas falta uma coisinha. A minha mãe sempre vai com uma bolsa azul escura. Mas essas daqui são as minhas bolsas. E não são nem um pouquinho azul escuro. Então, olha aqui. Uma bolsa azul escura. A única que eu achei, tá bom, gente? Agora se liga no look da garota fitness. A meia da canela que a minha mãe tá. E bora pra academia. Isso vai ser muito fácil. Tô indo pra academia e eu passei aqui no Bratadinho pra pegar uma barrinha. E eu vou pegar um energético. E eu não sei como que ela vai fazer com o meu copiar. Eu acho que ela não vai desistir. Porque aqui não tem energético pra criança. Não sei se vocês já sabem, mas existe. Eu vou pegar esse aqui. E eu quero ver o que ela vai fazer. Uma barrinha de cereal. Agora só falta um energético. Será que tem pra criança? Não tem. Será que vale um suquinho? Não. Então como que eu vou comprar? Ai, eu não acredito. Esse foi o primeiro que eu não consegui comprar. Ai, tá ficando muito difícil, hein? Cheguei na academia. E eu vou fazer os exercícios mais difíceis pra ela desistir rápido. Eu vou começar fazendo esteira até ela vir. Aí depois eu vou começar a pegar os pesos bem pesados e ela vai desistir. Galera, eu cheguei aqui com a minha carne na academia. Que ela pediu minha ajuda pra levar ela, né? Pra ela não poder vir aqui sozinha. E ela falou pra mim que vai deixar a mãe dela no chinelo na academia. E eu só quero é ver. Eu não vou nem intrometer nessa conversa aí que você inventa. Cada das coisas que você inventa aí, né? Qual vez? Qual vez? Qual vez? Qual vez? Você acha que você vai aguentar a academia com ela? Não sei, mas eu tô muito cansada. Mais um fator do porquê que a Micaela precisou pedir minha ajuda. Ela não consegue entrar. Querida. Tá preparada pro exercício? Tá preparada pro exercício? Vamos ver se você é a lua na japa. Vamos ver se você é a lua na japa mesmo. Então você vai andar igual ela. Tá no seis agora. Tá no seis agora. Gosto? Tá bem, não vou mais saber. Não vou mais saber. Ô Lu, sabe o que você poderia treinar hoje na academia? O quê? Agachamento sumô. Sim, é isso que eu tava passando. Sim, é isso que eu tava passando. Nossa, você vai fazer agachamento sumô também? Um... Um... O movimento é esse, Micaela? Tá parecendo o sapo curulu. Meu Deus, eu não vou parar mais. Eu tô cansando. Um de quatro... Foi, já desistiu? Não, que foi, já desistiu? Joana Japa não para no exercício. Joana Japa não para no exercício. Tanto gente, ela para. Um... Um... Dois... Dois... Três... Três... Dois... Dois... Ai, desistiu! Deu certo! Ela desistiu! Ela desistiu! Então vem aqui, boa coisa numa... Então é... Bom, deixa o mesmo. É o invisível Não, é mentira, gente É o invisível Bom, galera, como vocês acabaram de ver A Mini Japa desistiu do desafio Faltando poucas horas para ela conseguir Completar as 24 horas Imitando a Luaninha Infelizmente ela desistiu Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa aquele like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Calviz, calviz Não, vai, até hoje E comentar, comentar Comentar, comentar Comentar, comentar Se inscreva no canal e rumo aos 10 milhões